Fala seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar de top 3 jogos NFTs, Play to World, onde nós podemos iniciar completamente gratuito todos os jogos que eu mostrar aqui pra vocês, todos esses 3 jogos que eu mostrar aqui pra vocês, vocês conseguem iniciar totalmente gratuito, sem nenhum investimento e infelizmente só o Ni no Kuni que você vai precisar o que? Colocar um dinheirinho pra você poder sacar, porque você precisa comprar um diamante pra você converter ali os seus tokens, mas os outros dois é totalmente free onde você consegue jogar, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Ni no Kuni e depois partir para os outros dois. Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to World, jogue pra ganhar a peça a vocês que não for inscrito, por favor, se inscreva e aquele gesto novo da sua parte onde ajuda demais aqui o vídeo alcançar outras pessoas que queiram saber mais sobre o mundo da blockchain games, jogue pra ganhar, ainda mais esses jogos completamente gratuito, onde você pode iniciar e começar a aprender sobre Play to World, Jogue pra ganhar, vamos lá falar sobre o primeiro Ni no Kuni, sem sombra de dúvida, esse daqui é um grande MMO RPG online Play to World, onde você vai iniciar, vai começar a aprender mais sobre Play to World, jogue pra ganhar, você vai criar a sua carteira, vai criar a sua wallet ali, né? Colocar a sua senha e tudo mais e começar a mexer com criptomoedas, né? É algo bastante interessante, que nem eu falei pra vocês, esse jogo aqui realmente é um MMO RPG muito bacana, divertido de jogar, aquelas pessoas que só estão buscando diversão, esse daqui também é uma opção muito bacana, um MMO RPG bem disputado, tem diversas maneiras pra você estar competindo aqui no jogo, né? Então é um grande jogo aí, MMO RPG Play to World de mundo aberto, né? Eu acredito que esse daqui foi um dos grandes jogos aí que teve um hype absurdo, onde uniu dois públicos aí muito interessantes, que é aquelas pessoas que simplesmente queriam jogar e aquelas pessoas que queriam jogar e ganhar. Então esse jogo aqui fez a união dos dois aí, que eu acredito que foi um marco muito absurdo, né? O primeiro foi o Mirfor, né? Onde ele trouxe ali realmente um jogo jogável, onde fez o maior sucesso e muita gente ganhou bastante dinheiro. Esse daqui, ele fez a união de dois públicos, eu achei bastante interessante, por mais que hoje em dia ele não é tão rentável do jeito que eu estou jogando, porém, do jeito que eu estou fazendo, né? Do jeito que ainda me sobra tempo aqui, não é tão vantajoso assim, porque eu passo aqui bem pouco tempo, normalmente eu faço algumas missões, já fecho o jogo e deixo ele farmando no automático, né? Mas para aquelas pessoas que tem tempo aqui de jogar, de aprender, de realmente entender sobre o jogo, realmente vai valer muito a pena o quê? Ela disponibilizar o tempo aqui, deixar o seu personagem o mais forte possível, vim aqui no desafios, né? Campo de batalha, é aqui ó, vale da lava, onde a pessoa vai ganhar bastante, aqui ó, asteriche é a moeda que mais vale, se eu não me engano, ela está valendo em torno de 5 dólares, mais ou menos, essa moedinha aqui, cada moedinha que você farmar dessa daqui, asteriche, você farma mais ou menos 5 dólares, certo? Então, aqui que você realmente vai colocar um cascalho no bolso, porém, aqui você vai disponibilizar o quê? O seu tempo para aprender, deixar o seu personagem melhor e deixando o seu personagem cada vez mais e mais forte, a probabilidade de você se ranquear é muito maior, né? E tendo disponibilidade de tempo, eu acredito que você vai conseguir ganhar um cascalinho aqui nesse jogo, né? Então, basicamente, esse é o primeiro jogo aí, free-to-player, play-to-world, ele não é um free-to-world, onde você, para você sacar, você precisa estar investindo pelo menos um cascalinho, né? Então, ele é um free-to-player e play-to-world, né? Para você sacar, você precisa investir pelo menos um pouquinho, certo? Então, esse daqui é o primeiro play-to-world que nós temos na lista, certo? Então, basicamente, um MMORPG play-to-world bem interessante aí para vocês que estão buscando novos jogos play-to-world. Eu acredito que esse daqui ainda está na lista, certo, galera? Então, vamos lá para o segundo. Passando aqui rapidinho para lembrar vocês do sorteio de 10 NFTs do N-Box totalmente gratuito, onde você vai deixar ele farmando, ele vai farmar diversos tokens para você ali ao longo de 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, durante 366 dias, tá, galera? O que vocês têm que fazer? Entrou aqui no nosso canal play-to-world, se inscreveu, ativou o sininho, assim que bater mil inscritos aqui, nós iremos liberar um vídeo onde vai mostrar para vocês o passo a passo do sorteio. Bem simples e bem rápido. Simplesmente se inscreveu, ativou o sininho e ficou esperto lá no nosso grupo do Telegram. Então, vocês concorrerão a 10 NFTs totalmente gratuitos aqui do N-Box, certo? Sem sombra de dúvida, esse daqui é o segundo play-to-world, free-to-world e free-to-player. Esse daqui, sim, você consegue sacar completamente gratuito. Não poderia faltar o Era 7. Era 7 é um dos meus jogos favoritos no quesito ganhar dinheiro, tá? Exatamente como eu já comentei com vocês, né? Não sou muito fã de jogos de carta, porém, esse jogo aqui, ele tem uma ampla variedade de ganho, né? Você pode ganhar aqui de tudo quanto é maneira. Eu acredito aí que realmente esse jogo aqui é um dos que mais tem maneira de pagar. Mineração, venda de carta, modo expedição, tem diversas maneiras. Modo campanha tem. Então, assim, esse jogo aqui realmente assim você tem uma ampla variedade de ganhos, né? Onde que mais você vai ganhar? Compre e venda de cartas. Dependendo da Season, você fica de olho nas cartas que podem ser melhoradas, bufadas. Aquelas cartas que podem ser prejudicadas, fica olhando na comunidade, stream vídeos que você vai pegar um bom posicionamento de qual que é as melhores cartas que poderão se valorizar, comprar e vender. Assim que é os jogos de carta, assim que eu vejo os maiores ganhos em jogos de carta, né? Comprando e vendendo. Qual que é o segundo melhor local para ganhar em cima desses jogos? No ranqueamento. Sem sombra de dúvida, no ranqueamento aqui você vai ganhar. Vou mostrar aqui para vocês por que vocês vão ganhar. O primeiro colocado aqui no ranqueamento vai ganhar 9 mil gote, né? Cada gote aí está valendo 0,6 centavos de dólar. Vamos colocar aqui para vocês terem noção. 0 ponto. Então, lembrando que toda quarta-feira a pessoa vai ganhar 0,06 vezes 9 mil. Basicamente, 540 dólares o primeiro colocado vai ganhar, né? Aqui é o final da season, aqui não estamos contando no final da temporada, só estamos contando quarta-feira. O segundo local, vamos colocar aqui, ó. 0,06 vezes 6 mil, ó. 6 mil. Então, a pessoa está ganhando toda quarta-feira, está ganhando 360 dólares na cotação de 0,06 centavos de dólar, tá? Lembrando que esse token pode subir, como ele pode cair também. Então, nós temos aí a segunda maneira que mais dá para ganhar é aqui também, galera. Então, isso daqui, lembrando que isso daqui é só na posição 1 e na posição 2. Vamos ver, ó. Nós temos aqui a posição 1.500 a 2.500. Então, basicamente, eles aumentaram aí ainda mais, né? Para quem está nessas posições aqui e ganhando um pouquinho. Então, tanto você que está investindo e tanto você que está querendo jogar free-to-player, para conhecer esse mundo, acredito que Era 7 é uma das grandes opções aí para você iniciar completamente gratuito e tirar um cascalinho desse mercado, né? Então, é mais um jogo aí. Esse daqui, sem sombra de dúvida também, não poderia faltar porque Era 7, por mais aí que o mercado esteja embaixo, Era 7 e ainda continua pagando e pagando muito bem, tá, galera? Então, basicamente, esse daqui é o segundo jogo onde nós podemos iniciar completamente gratuito, sem nenhum investimento. É simplesmente você criou a sua carteira, você pode vincular ela aqui, criar sua conta e já começar a jogar. Não quer dizer que você já vai começar a ganhar. Você vai começar a aprender. Assim que você pegar um determinado rank, você já consegue sacar. Porém, lembrando que tem que ter a taxa da rede. Isso daí já não é do jogo, é da rede, certo? Para você sacar, você precisa de uma taxinha ali com a rede cobra, né? A taxinha de manutenção da rede. Então, basicamente, você consegue iniciar completamente gratuito nesse jogo. Então, Era 7 é o segundo jogo onde eu acredito que realmente ainda vale muito a pena você estar disponibilizando do seu tempo para jogar esse Play to Earn, certo, galera? Então, vamos lá para o terceiro, porque o terceiro também, sem sombra de dúvida, é um dos grandes Free to Player, Play to Earn e Free to Earn, onde você pode iniciar completamente gratuito, sem nenhum investimento e realmente ganhar, tá? Então, vamos lá para o terceiro e último Play to Earn da nossa lista. Tal Star. Um dos jogos aí que realmente paga, porém, ele tem um truque muito bacana que eu vou ensinar para vocês, né? Aqui, nós temos o site. Como que é esse jogo? É aquele jogo de fazendinha, como colheita feliz, porém, nós temos uma mecânica bem interessante nesse jogo aqui. É muito divertido para aquelas pessoas que gostam de jogar. Ele é Free to Player, Play to Earn e Free to Earn, onde você pode iniciar sem nenhum investimento, simplesmente criando a sua conta aqui, realmente você consegue iniciar nesse Play to Earn. Você vai ganhar de cara? Não vai ganhar. Por quê? Esse jogo aqui, ele tem uma mecânica muito interessante. Ele paga... Esse jogo aqui, ele paga para as pessoas em determinadas temporadas, né? Vou mostrar aqui para vocês já, já. Esse jogo aqui, ele... Você pode iniciar ele hoje, já testar aqui, já começar. Já começar a construir a sua cidade, para você ver como que está funcionando a mecânica, porém, ele não paga de cara assim, né? Ele tem temporadas que ele paga. E ele paga muito bem, né? Eu já vi gente aí iniciar completamente gratuito, pegar uma boa posição e ganhar uma bolada ali, ganhar mil reais, dois mil reais, iniciando totalmente gratuito, exatamente. Não precisa estar investindo em nada. Então, vou deixar aqui o site para vocês olharem também. É um joguinho bastante interessante. E vou mostrar para vocês o truque, né? Como que você vai ganhar dinheiro nesse Play to Earn. Vamos dar um player aqui. Automaticamente, eu acho que ele... Ah, aqui. Certo. Então, vamos dar um player aqui. Vou mostrar para vocês como que vocês irão ganhar nesse Play to Earn, né? Porque ele tem uma... Não é uma pegadinha, né? Ele tem uma proposta ali um pouquinho diferente. Como a grande maioria sempre está pagando, esse daqui não. Ele paga por temporada, né? E se você pegar isso daí, você já consegue sair na frente de todo mundo esperando o servidor abrir. Você já sai na frente ali, pega a melhor posição e já tenta ganhar um trocadinho, né? Porque nós sabemos que no mercado em queda, um trocadinho completamente gratuito é sempre bem-vindo, né, galera? Então, estamos aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu clicar aqui em Play, automaticamente eu já entrarei em um servidor. E não é isso que eu quero. O que eu quero é escolher os servidores. Aqui que está o pulo do gato, tá? Vamos mostrar aqui para vocês como vocês estão vendo. Eu já tenho uma cidade criada. Vou mostrar para vocês aqui como que a minha cidade está. Eu estou testando porque eu estou aprendendo aqui jogar esse jogo. Depois, quando eu já saber como começar bem no jogo, aí eu inicio nesse servidor aqui, tá vendo? Competition Servidor. Servidor de competição. É o último aqui embaixo. Eu não sei se vocês estão olhando. Desci aqui mais um pouquinho. É esse último aqui. Start em dois dias. Então, em dois dias, esse jogo aqui, ele vai startar um servidor de campeonato, onde todo mundo, independente se ele tem NFT ou se ele está free, vai iniciar um campeonato nesse servidor. E quem pegar as melhores posições ali, pode tirar um dinheiro absurdo, completamente de graça, tá? Sem nenhum investimento. Você pegou aqui, nos primeiros minutos ali, assim que o servidor abriu, pegou um local bacana, um local onde você vai conseguir progredir bastante dentro do jogo, eu acredito que você consegue sim ganhar um dinheirinho completamente gratuito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a minha fazendia. Eu não sei se resetou a minha fazendia, né? Porque aqui, em 11 dias ele reseta. Então, vou colocar aqui e vamos ver se ainda está, ainda está, não está, tá vendo? É aqui que começa a diversão, tá, galera? Assim que você inicia, vai aparecer exatamente isso daqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma cidadezinha? Se você pegar um local bem próximo aqui, vai te dar uma vantagem absurda, tá? Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que é o jogo, né? Vou clicar aqui em um local, ó. Aqui eu vou colocar Yes, tá vendo? Aqui é uma floresta perto de água, tá? Eu não manjo muito desse jogo, tudo bem? Então, eu não sei te dar as melhores dicas. É, eu sei que perto de água, sim, você tem uma vantagem. Vou mostrar aqui para vocês. É assim o jogo, tá vendo, ó? Onde você vai fazer diversas plantações, diversas fábricas, entre outras coisas muito interessantes. Vai colocar aqui para vender. Vai pegar posições ali dentro do rank, como vocês viram aqui, ó. Aqui tem meu nome, tem tal. Aqui do lado direito tem as estrelinhas. Falta 11 dias para o servidor resetar. Então, assim, galera. É um joguinho aí, free to player, play to earn, que se você iniciar no servidor competitivo, eu acredito que você consegue tirar uma boa grana, desde que você estude o jogo, aprenda como funciona, aprenda como se posicionar, porque tem diversos vídeos muito bacana aí. Esses dias também eu vi um vídeo do Renda Extra, né? Onde ele estava falando ali que a melhor produção para ele sairia uva, né? Produziria bastante uva e conseguia fazer um rendimento muito bacana, né? Então, assim, tem diversos vídeos aí no YouTube como começar bem aí no Tau Stars. Eu acredito que é um dos jogos aí também que se você pegar aquele servidor de competição e sair na frente, eu acredito que dá uma boa grana. Então, é isso, galera. Sobre esses três jogos, free to player, play to earn, na nossa lista de hoje, onde você pode iniciar completamente gratuito. Nesses dois últimos que eu falei, era sete Tau Stars. O Nino Kuni, infelizmente, ele é um free to player, porém, para você sacar, você precisava estar investido. Certo, galera? Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?